Vamos lá, música boladona de emergência Mô Pivete não tá do lado de cá, por quê? Justamente por um dia de quarentena Mô Pivete tá do lado de cá, por quê? Ele mora aqui na quebrada, então bola homem Assim ó, um, dois, foi! O bicho tá pegando Mô Deus, Nossa Senhora Passa o pular dentro Passa o pular fora O bicho tá pegando Mô Deus, Nossa Senhora Passa o pular dentro Passa o pular fora Passa o pular fora Passa o pular na mão 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 E você pede a visão